Vamos ir para a zona central. Põe água de ar de cabeça para um seu companheiro. Mas, intersecção imediata dos jogadores do Anderlec. Mais um atraso para Munagão. E aqui está a guarda-redes belga. Num gesto que já se viu muitas vezes nesta partida. Repor a bola em jogo. E o Benfica depois a ganhar a posse de bola. Também tem sido uma constante. Over. A antecipação do defensor belga. Álvaro ainda agora no lançamento lateral. Bola na posse de Elzou. O VAR mal, mas a bola ainda chega a Diamantino. Que combina ali com o Mozart. E os centrais do Benfica. Mozart e Edith completamente à vontade. Repare-se, Edith vai dar-se ali ao luxo de subir muito o terreno. Tal como Veloso. De novo Edith. Toda a equipa belga a recuar. Lançamento para Rui Águas. Agora Pacheco. Levantar. Capricimento. E golo. É golo do Benfica. Golo do Magnussen. Colou a bola jogada nas alturas por Pacheco. E muito bem Magnussen. O Benfica. O Benfica inalguro marcador frente ao Anderlec. De tanta existência atacante aqui para o Benfica. Dissemos. Uma bola bem colocada por Pacheco. E lá nas alturas Magno. E que não tem... Acho que é preocupação. A defesa da defensiva do Benfica. Por contrário, a equipa encarnada sempre no ataque. Está Rui Águas. A simulação. A vencer vários adversários. Vai lá a Baratirrelen. Mas boa simulação do Rui Águas. O centro. São Sousa e o Chiquinho. E olo. É golo do Benfica. Aparece ali isolado Chiquinho. Quer dar a ideia de que podia estar fora do jogo. Mas não. Ele acompanhou o lance. E aproveitou-se da apatia da defensiva belga. Que não acorreu. E de cabeça faz o 2-0. Está Rui Águas. Excelente. Esta simulação. Santí Rui Águas também não vai ao lance. Não se percebe bem. Deixa assim o jogo avançado do Benfica à vontade. Aí está o centro. E está correndo muito bem. Agora sim vê-se bem. Bem de trás, obviamente. E Chiquinho de cabeça não dá hipótese a Munarron. Não se percebe também a movimentação. Neste caso a falta dela dos centrais do...